Então, cara, passando aqui de novo, só pra comentar com vocês, né? Novamente aqui no momento da edição de madrugada e tão baixinho, que nessa série aqui, no caso, pra quem não tá ligado, basicamente a qualidade de áudio não tá lá das melhores, até porque, pelo fato de a gente ter usado um dispositivo de caos externos, coisa assim, então acabou que, enfim, mas não tá, ai meu Deus, não, só tá um pouquinho, pior, dá pra assistir perfeito, não tem problema nenhum, tá? Mas é basicamente isso, tá? Que eu queria vir aqui avisar e... Bom, cara, é isso aí, espero que vocês curtam. Eu prefiro jogar esses antigos do que os recentes. Eu prefiro jogar os recentes, inclusive... Não, já deu raiva demais, sabe aquela última fase? Aquela última fase eu não consegui passar dela até hoje, porque eu não sei o que é pra fazer. Que é aquela que ele tá... Supersonic, Supersonic, e tem o... não é o Dragon Eggman, é o Eggman todo bugadão lá com o Eggman. É esse bicho aí. Velho... Eu não consigo passar... Velho, tipo assim, inclusive tem um troféu desse chefe que mata ele sem levar dano, é um troféu do jogo, tá ligado? E foi o troféu mais frustrante... Que eu já peguei. Mas você não tá matando pra esse bicho, você tá com o Super Sonic. Você toma, só que quando você toma dano, você não morre, você é jogado pra trás, né? Aí fica mais difícil de se acertar ele, porque você vem... Porque ele fica correndo toda hora, sabe? Quando aparece... Tipo, se você ficar indo pra frente e desviar de tudo, uma hora você alcança ele, tá ligado? Mas aí quando eu alcanço ele, beleza. Aí eu tenho que me aproximar daquele núcleo ridículo dele lá? Sim! Aí você segura o gucho até ele quebrar o núcleo. Aí ele dropa um monte de anel, aí tenta de novo. Dá três vezes você acertar o núcleo e você passa dele. Nossa, mas ele não... Ele deixa triste. Não gosta dele. Depois que você mata os chefes, tá ligado? Que libera o modo hard deles, né? Você pode tentar com ele de novo no modo hard. Eu sei, eu sei, eu sei. E eu não... Não quero também. PS, não tem troféu pra isso. E freio deles no hard é inútil, tá ligado? O jogo não te dá nada. É só pro esporte. Só pro esporte. É, só tipo assim, ó, existe. Olha que legal. Olha que louco, não é mesmo? Também não tem troféu pra você tirar rank S nos desafios. Os ranks do desafio é de enfeite. Tipo assim, não tem rank pra você tirar rank bom nos desafios, tá ligado? Nos desafios de... É, mas no... No outro, que eu esqueci o nome, qual que é o nome daquilo? Naquele... Forces tem, não tem? Não, mentira, eu tenho melhor tempo. É, só que tem de... Tem um troféu de tirar rank S em todos os amigos. Ah, tá. Mas eu acho que na época também, sei lá, na época não era tão importante o troféu. A gente tá falando de 2011, sabe? É, faz sentido. É, não sei. Inclusive, eu tava até contra Zero Generations de novo, né? Sério, aquele jogo tá perto de ser meu favorito da saga, mas ele não consegue separar o Adventure 2 por causa de um ponto. O Nuccos era do mal. O Nuccos... Mais ou menos, é porque, tipo assim, o Nuccos, ele vive sozinho, né? Então ele é, tipo, super inocente, então ele é fácil de enganar. Então o Eggman, meio que no Sonic 3, ele manipulou o Nuccos, ele falou que o Sonic tava tentando roubar a Esmeralda Mestre e tal, tá ligado? Aí como o Nuccos é o guardião dela, ele luta contra o Sonic, achando que o Sonic quer fazer as coisas assim. Não é tão simples assim, não. Um pouco mais complicado, tá? Tem uma profecia e tal, aí o Nuccos olhou pra imagem, aí o cara que tá lá na imagem parece com o Sonic. Enfim, é mais complicado que isso, mas em resumo seco é mais ou menos isso, tá ligado? O Eggman enganou o Nuccos e o Mofre, tá ligado? Isso. Ah, e eu ia... Tá, agora eu entendi. Eu ia falar sobre o... O vídeo do Super iPad Wolf, que eu já sigo ele há muito tempo, sabe? E ele faz uns vídeos muito bons, e ele faz vídeo grande. É isso que eu gosto dele, ele faz vídeo grande. Você gosta de vídeo grande? Não, mas é porque tem muita... Ele fala sobre muita coisa, ele aprofunda muito bem nas coisas. E aí eu vi esse vídeo e ele tava falando sobre como que nasceu tudo isso, entendeu? E aí o que aconteceu? Na verdade, tipo assim, de acordo com a teoria que ele desenvolveu ali, né? De acordo com a análise que ele fez ali, essa fanbase meio obscura nasceu a partir da frustração de não ter um bom Sonic no mercado, de ele ter aquela crise de identidade. Tanto que o Sonic 2006 foi uma forma de você desenvolver uma nova identidade pro Sonic e renovar ele, sabe? Porque a concorrência tava muito forte, o Mario tava lançando o Mario mais cabuloso lá, que todo mundo gosta, sabe aquele? O Galaxy? Acho que é o Galaxy, eu acho que é o Galaxy. É, o Galaxy na moral, ele é um jogo quase perfeito, tá ligado? Eu sou muito fã de Sonic, eu falo, aquele jogo é praticamente perfeito, tá ligado? E aí, tipo, a Era 2D já tinha ido embora, o Dreamcast foi cancelado, aquelas coisas, sabe? É, o... E aí ele falou que a partir disso, tipo assim, com o pessoal vendo que tava tudo ruindo, começou a rolar uma frustração na galera e aí começou a acontecer tudo que aconteceu. E, tipo assim, desde o começo do desenvolvimento de Sonic, o negócio da fanbase de desenvolver animação, desenvolver quadrinhos, sabe? É desde quando lançou, entendeu? Então, tipo assim, é aquela coisa que, sei lá, é isso. É interessante, tá ligado? É interessante. Só que, é, é, época é estranha por causa da época, tá ligado? Porque, tipo assim, é, você tá na época mais ou menos de 2006, tá ligado? Só que, tipo, os jogos que vieram antes de 2006 eram muito bons, tá ligado? Sim, sim, sim. Só que, tipo assim, você tem que olhar o período de tempo entre esses jogos, sabe? Porque, às vezes, eles não seriam tão relevantes se lançados em 2006, entendeu? Então, acho que eles olharam pra esse ponto de vista. Que jogo que veio antes de 2006, inclusive? Foi o Sonic Heroes, tá ligado? Vamos olhar, vamos olhar. Foi o Sonic Heroes. O Heroes, ele foi o primeiro jogo multiplataforma, inclusive, do Sonic 3. O Sonic Heroes é muito bom, tá ligado? Claro que ele foi o primeiro multiplataforma, porque ninguém mais queria... Quer dizer, a SEGA tá falida, praticamente. No ramo de console. É, no ramo de console. Porque até hoje ela não tá falida, é, eu sei. É, eu sei. Mas ela só vive também desse personagem, porque os homerios não vivem o que ela fala. Não, mas é tão bom. Tinha o cargo-chefe da SEGA, tá ligado? É. O que vendeu o Mega Drive foi o Sonic, não adianta. Não tem o que falar. Mesmo que tivesse Mortal Kombat, que é melhor ainda. Eu gosto muito do Mortal Kombat. O primeiro, mesmo. O do Mega Drive. Eu tô ligado, tá ligado, tá ligado. E cara, e tipo assim, não, 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 não. E tem um negócio que ele falou também, sobre essa questão da saturação do mercado, sobre como ele não era mais relevante, é porque esse personagem era uma contraparte do Mario, né? Aham. E aí, o que acontece? Como ele era essa contraparte, e ficou popular, eles começaram a desenvolver, tipo, vários jogos parecidos, sabe? Tipo, cópia. Com personagens antropofon... Antropofon... Antropofonóficos. Isso. E aí, e radicais, e super zoeiros, e que... Igual são. E aí, por causa disso, ele se tornou menos relevante na posição que ele tava, entendeu? É como se ele tivesse virado padrão, em vez de ser a contraposição. Ah, sentiu? Entendi. É pior que eu realmente consegui entender, pegar a ideia, peraí, cara. Não, e aí... Por isso que teve essa questão da crise de identidade mesmo. Foi de identidade, não de venda. Porque vender, vende sempre. Então, você tá dizendo que, tipo, o fato do 2006, por exemplo, ser um jogo super melodramático, com romance e tal, bem diferentão, isso foi pra tentar inovar a franquia, pra ela deixar de ser... Isso. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Não, faz sentido. O Bruno faz sentido, mas o resto faz. Só que, tipo, eles falaram miseravelmente, né? Aí eles voltaram a... É, exatamente. Por isso que eu tô falando que não faz sentido. O 2006 também falou miseravelmente. Porque, tipo, o Alistair, ele voltou com o Sonic super radical, aí é, e tal. É, mas é porque, por exemplo, imagina que o mercado tava muito saturado daquilo na época, entendeu? E aquilo já, tipo, tinha sido ridículo em cima do ridículo. E aí, foi uma forma, sabe, de tentar mudar isso. E, comentário, é isso. Pouzeira, uma parte do Sonic 3. Agora é do Lucas, tá ligado? É isso aqui, esse foi o final da fase. E aí, para que ele ia ser tão fácil, né? Óbvio que vai ter uma segunda fase. Mas ele é o chefão final agora. Aqui é o chefão final mesmo. Acabei de ser pido, peraí. Mas, ok. É, chefãozão final? Esse chefão... Mas, enfim, pode prosseguir, pessoal, comentário. Não, eu já finalizei essa parte. Na verdade, ele fala de muita coisa. Mas, essa parte em específico, eu já finalizei essa parte. Ó, é porque, no filme do Sonic, toda hora eles fazem referência a uma tal de Moistar, um reino dos cogumelos, que eles fazem referência. Isso, isso. Eles falam que é essa fase aqui. Você tem que ver o que eu passei? Ah, eles falam que é essa fase? Não acho que seja. Eu também acho que não. Eu acho que é uma apontada ao máximo. Desculpa, mas eu acho que é. Isso divide a fanbase também, tá? Deve ser, deve ser. Tem gente que fala que é Moistar ou Rio. Eu não acho que seja Moistar ou Rio. Por quê? Porque essa fase é fácil. Não tem porquê o Sonic ter trauma dela. Porque essa fase é tranquila, ela não tem nada demais, tá ligado? Por que ele ia fazer referência a ela? Não é uma fase. Não é uma fase. É uma fase genérica. Tipo assim, velho, é o Mario, cara. Você tem que dormir. Tipo, você rindo. Eu acho que nem precisa de ser também. Às vezes, só porque ela tá vindo habitada mesmo. Eu só queria uma desculpa. Podia ser, tipo, sei lá, a terra do ninguém. Ou a terra do deserto. Ou até que seja dos cogumelos. Tipo assim, eu não acho que tenha sido coincidência entre eles. Mas para quê, farpar? Farpar hoje já não faz mais sentido. Os dois não são concorrentes. Querendo ou não, a famície de Sonic é bem saudosista, né? Então tá, essas referências, assim, à época de ouro, entre aspas. Os caras vão, tá ligado? Tipo assim, ó, legal, Mario. Eu não gostei, não gostei, não gostei, não gostei do filme. Ok? Vou ser sincero. Vou ser sincero, podem me criticar, mas eu não gostei do filme. Ué, por quê? Tem justificativa? Não. Só que eu... É, eu sou igual todo mundo que eu gostei só do Jim Carrey. Entendeu? Mais nada. Na verdade, não foi só do Jim Carrey que o povo falou bem, não. Tá aliás, longe disso. Mas... Não, não, não gostei do filme, não. Velho, é... Aquele filme incrível, tipo assim... Eu também não tenho muita justificativa. Eu também não tenho muita justificativa. Aquele filme incrível. Eu só não curti, eu só não curti. Um negócio... Eu assisti uma sentida muito genérico, muito boa, assisti suado mesmo. Eu só não despertou meu interesse. É isso que aconteceu. Porque ele ser genérico, ele é genérico que não faz o tempo. Nossa, o que será que vai acontecer agora? É, genérico que é... Você esperava... Eu esperava, eu esperava. Você tem que assistir algo... Você tem que assistir realmente esse filme com mentalidade de... É sessão da tarde. Tá ligado? Não, eu esperava que ele era sessão da tarde. E é justamente por isso que eu também gostei. Ele é um filme que gosta do tipo da tarde. Quando ele é um filme de jogo bem feito, todo mundo. O filme é muito bem feito como filme de jogo, não como filme normal, entendeu? Como filme normal, ele é mediano. Ele é medíocre, tá ligado? Tipo, ele não tem nada de mais. Como filme de jogo, ele é perfeito. Tipo, assim... Não, só... Não, só pensar. Não, mas pra quem é muito fã... Ele foi, tipo, uma coisa perfeita. Ah, tá. Mas eu não curti. Eu. Eu. É porque a ideia do filme é... Ele é um filme pra família, sobre amizade. É um filme de agência de sessão da tarde. Só que, tipo, a quantidade absurda de referências que ele tem. A fidelidade ótima, a personalidade dos personagens. Coisa assim, tá ligado? Os efeitos são muito bons, querendo ou não. Então, assim... Eles meio que recriaram também a narrativa. É tipo uma narrativa totalmente de nove diferenças. É, construção ao universo paralelo. Eles recontaram. Inclusive, o Sonic tem várias orígenes. Mas, tipo, isso não foi ruim. Eu gostei dessa parte. Eles foram mais criados. Inclusive, o vídeo lá do Sanity Hill, inclusive... Tem... Fala um pouco sobre isso. É tipo assim, eles mudaram, só que eles mudaram respeitando o material origem, tá ligado? Assim, eles não mudaram, fizeram algo absurdamente ruim, tá ligado? Que nem Tomb Raider fez o filme do Tomb Raider, tá ligado? Com desrespeito mesmo, tá ligado? Não, eles mudaram na medida certa, tá ligado? Eles mudaram respeitando, tipo, a essência do jogo, tá ligado? Você sente que você tá achando um filme do Sonic, tá ligado? Mesmo sendo diferente a história, tá ligado? Não, sim, 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 sim. Eu acabei de bugar aqui, tá ligado? Mas ok. Eu concordo com todas essas partes. Mas assim, é como um filme, tirando o fato dele ser do Sonic, né? Como um filme normal, ele é bem genérico. Ele é bem, tipo, mediano. Nossa, e falando nisso, a discussão sobre o filme fez, na verdade, um vídeo muito bom. Mas é um vídeo que, tipo, não fala do filme ser bom, entendeu? Tipo assim, ele não é ruim. É isso que eu tô falando. Eu só tô falando que, tipo assim, eu não curti muito ele. E só isso. Ele não é ruim. Porque se você ver Dragon Ball Evolution, você vai chorar, entendeu? Por exemplo, né? Você vai chorar, porque você sente só que você não te viu em Mortal Kombat. É, a maioria sim. E, na verdade, eu não assisti Avatar. E quando eu assisti o filme do Avatar, eu achei bom. Atualmente, eu não acho nem o filme do Avatar bom, mesmo eu não ter assistido Avatar. O Alan de Jane, que você tá falando? Isso, esse filme... Ah, não, aquele filme é uma merda, tá ligado? E que eu fumo isso, desde criança, tá? Eu sou fã de Avatar desde três anos de idade, eu não tô nem exagerando, tá ligado? Assim, eu já assisti mil vezes e eu digo, aquele filme é uma merda, tá ligado? Então, acredite que... Assim, eu tô falando, aquele filme é uma merda, tá ligado? Nossa. Último dobrado de arte. Sim, 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 sim. Mas vamos lá. Cara, vamos lá. E não, eu não tô falando só porque ele é muito ruim. Eu não sou ruim, eu nunca assisti... Não, eu nunca assisti Avatar, você tem que dar uma... Você tem que dar uma conha de chá. É esse que eu ponto, você vê a diferença. É uma obra de arte com o filme. Então, é justamente por isso. Por isso que eu achei ele mediano, pra bom, entendeu? Só pra começar, você tá ligado com só que a Katara são negros, né? Então, no filme eles são plantelos, quase russos. Não, 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 isso aí eu vi. Não, isso aí eu vi e eu achei, tipo, uma coisa totalmente injusta depois. Mas... O Wing no filme, ele é mó dark, gótico, sério. Não, 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 é a mesma coisa que a Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Não sei se é. A gente vai assistir os dois, sabe? Mas você vê, não é bom, entendeu? A adaptação, não gostei. Tipo, os efeitos visuais são ótimos, mas... É por isso que eu tô falando, tipo, pensa. A maioria das adaptações são vergonhosas, tá ligado? A adaptação de Sonic ficou, tipo, super fiel, coisa e tal, tá ligado? Então, assim, por isso que ele ficou um filme tão famoso, tá ligado? Eu sou a gente por causa disso. Ele foi bem feito pra quem é fã de videogame, tá ligado? Não foi, tipo, aquele desrespeito que foi o Tomb Raider Origin, ou então o filme do Mario, pelo amor de Deus. O filme do Mario, que porra é aquela? Tipo, tá ligado? É... Entendeu? Não, aquilo... Não, mas... Não, eu tenho uma parada muito legal dessas filmes dos anos 80 que tentaram adaptar, viu? E, tipo, tem que pensar também que do lado da cabeça Hollywoodiana de ser que, tipo, eles achavam que era... Eles eram os, tipo, assim, os comunicadores dessa nova geração e tudo mais, mas eu não entendi o que tava acontecendo, entendeu? Eles não sabiam o que era um jogo. Eles só, tipo, nossa, dá dinheiro. Vamos fazer um filme? São parênteses. Eu já comi o seu raciocínio. São parênteses rápido. Essa fase tem, na minha opinião, a segunda melhor música do jogo. Essa fase tem uma música incrível que eu não tô podendo escutar por causa da gravação, mas essa fase tem uma música... Deixa eu escutar. Qual que é o nome? Qual que é o nome dela? É Flying Battery, Zony. Flying... Pode ser do 13 Knuckles mesmo. Precisa nem ser do Mania, que o Mania também tem essa fase. Pode ser do 13 Knuckles, pode ser Antigona mesmo. É o Atu 2 ou o Atu 1? Os dois, qualquer um dos dois é bom. O do Atu 1 pode ser Atu 1. Mas, é... Desculpa, tipo, até o refrãozinho, tá ligado? Eu posso gravar. Eu tenho ideia de vídeo, eu posso gravar, tá ligado? Tipo assim, inclusive... Como fazer speedrun? Como fazer... Não, no caso da Green Hill, né? Porque o resto eu tenho que aprender, né? É como se eu tivesse... Mas, enfim... Eu posso fazer um vídeo ensinando como que é as técnicas de speedrun da Green Hill. Porque na Green Hill, do moderno, eu sei, tá ligado? Realmente sei, tá ligado? Tipo assim, acho que seria legal, inclusive, tá ligado? Se a cultura aprender as outras séries, eu poderia ensinar elas também? De jeito, tá ligado? Pode ser legal. É, às vezes seria interessante. Às vezes seria interessante. Não critico, não critico. Beleza. Eu gosto do moderno, os detalhes, tá ligado? Muito legal. Uns detalhezinhos muito boos, mas não são legais. Sim, sim. Tipo um detalhe que eu tô vendo aqui agora, que o cara usou o espinho pra dar impulsão pra ele subir na plataforma. É que, por exemplo, assim, tem coisas... Por exemplo, se você der o boost um pouquinho antes, tipo assim, milissegundos antes de você conseguir cair no rail, que é aqueles negócios que você desliza, tá ligado? Você ganha uma velocidade absurda, você fica, tipo, super rápido, só que você tem que acertar o timer certinho, tá ligado? Ou então, tipo, toda vez que você vai naqueles negócios que te joga pra frente, aqueles dash panel, sua velocidade, ela diminui, tá ligado? se você tiver rápido demais, o jogo, ele, tipo, ele te programa pra ir numa velocidade que ele acha que é a máxima, tá ligado? Se você tiver mais rápido que isso, meio que o jogo te faz ficar mais lento, você bater naqueles negócios. Então, muitas vezes, você vai perceber que, como moderno, eles pulam desses dash panels, eles não batem neles, Ah, é verdade, verdade, eu já reparei nisso, eles deslizam deles sempre. Justamente por causa disso, tá ligado? Então, é cheio de detalhes, ou então, quando o jogo vira de 3D pra 2D, aí você perde velocidade também, pelo mesmo motivo, só que, tem um bugzinho, que se você dá o slide, que é aquele bolinho, né, que você dá aquela deslizada no chão, ele mantém a velocidade que ele tava, aí, essa computação, vamos dizer assim, de velocidade não acontece. é cheio de detalhes, é cheio de detalhes, é cheio de tricks. Pois é, tanto que, quando você cai também, de um lugar alto, você perde velocidade, então, sempre quando eles dão um dano boost, eles caem, eles dão um boost de novo, eles resetam o boost, pra voltar a velocidade normal. Enfim, isso é muito legal, é muito legal, você vê a speedrun com isso em mente, e vê o cara preocupando com todos esses detalhes, e aplicando ele sempre, tá ligado? Isso é muito foda, é uma bela época, é uma bela época, pra você perder todos os anéis que você tinha, e veja, tá caindo um rio, meu Deus, por que você perdeu tantos anéis? É uma bela época, é você mesmo, é uma bela época, pra você, fazer essas coisas, porque você está mais à toa que nunca, mentira, você não está tão à toa assim, mas você entendeu. Na verdade, eu estou tendo períodos de à toa, e períodos de não, Tipo assim, tem época que eu recebo, tipo, 30 milhões de trabalhos, pra semana seguinte, aí eu fico à toa lado, tá ligado? Mas, depois que eu tenho trabalhos, eu fico, tipo, quase um mês, sem precisar fazer quase nada, só ver aula, entendeu? Tem que rever som, tem que rever som. Então, por exemplo, agora mesmo, estou com uns 30 trabalhos, para entregar a semana que vem, mas depois que eu fizer eles, eu vou ficar, tipo, um mês só vendo aula, sem ter que estar fazendo trabalho, aí, de boa, entendeu? Ótimo, ótimo, ótimo. Por isso que eu estou deixando aquela, aquela série secreta gravada, entendeu? Porque aí, quando você dá uma focada, eu achei que você já tinha falado, eu achei que você já tinha falado, eu achei que você já tinha falado da série secreta, aqui, sem querer, você vai ter que confiar em isso aí, você vai ter que confiar em isso aí. Ah, você nunca termina as suas séries, verdade, mas... Não, é verdade, você não termina nenhum não. Mas essa série secreta, tecnicamente falando, ela é quase infinita, né? Então, assim... Não, beleza, não, essa aí eu entendo, mas, por exemplo, pegue aqui, vamos pegar um modelo, vamos pegar um modelo interessante, vamos pegar um modelo chamado, só do que generei. Não, vamos pegar um modelo melhor ainda, Mario. Nossa, a peca do Mario, eu fui longe, eu fui muito longe, não terminei, a do Word que eu tô falando, eu fui muito longe, mas eu não terminei, não, eu não estou falando da do Word também, não, eu estou falando da mais de Ata Cint. Se for a do Sunshine, já é outra história, né? Porque, vamos dizer assim, o feedback que eu tive do primeiro episódio foi muito negativo, tipo assim, o vídeo demorou, tipo, meses, para pegar, tipo, 18 views, tá ligado? Aí foi, porra, não daria, você tirou ele do ar, você tirou ele. É, porque, um episódio solto é meio bad, tá ligado? Sim, mas agora estamos com três episódios soltos de Generations aqui, só, uou, não, mentira, você acabou, a última que você acabou, já tem três mil, tá? Só se lembrando aí. Não, mas assim, Generations, ele tá recente, talvez ainda dê pra terminar, um jogo que eu amo muito, um jogo que eu tô sempre zerando, tipo, por zero, eu já platinei o jogo, eu zero ele só pra zerar, só porque eu gosto, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, Beleza, beleza. Essa do Sonic 3, essa do Sonic 3, ela vai ser muito rápida, então, é, vai ser, tipo, três episódios, eu acho, mais ou menos, porque aqui a gente já tá, tipo, na metade do Sonic e o Núcleo já, tá ligado, tá ligado, e olha, que esse aqui é o maior jogo da era clássica, só pra zerar, tipo, um vídeo, na boa, um vídeo dá pra zerar, peraí. Eu ainda duvido se zerar um, porque o um é muito difícil, eu acho muito difícil, eu acho que é absolutamente difícil. Eu não sei, eu nunca cheguei um até o final, vou admitir, eu nunca cheguei um até o final, então, eu não sei se ele é tão difícil assim, entre, tipo, eu acho que é difícil, eu acho que é minha falta de costume, porque é muito difícil. Talvez, quando eu peguei um Mania pra jogar, eu passei muito mal, muito mal, mas é porque, tipo assim, eu não jogava os jogos clássicos desde criança, né, então, aí depois que eu peguei o jeito, foi mais fácil. É, eu não peguei o jeito ainda, então, eu não posso falar, não, mentira, eu acho que tem uma diferença assim, eu acho que tem umas coisas que é muito pra sacanear, que eu fico com muita raiva. Mas você tá ligado com os jogos? Olha você. É porque, tipo assim, os jogos antigos, mas esse é mais o 2, até que o 1 não é tanto não. O Sonic 2, ele é injustamente difícil no final, o chefão final dele é injustamente difícil, justamente porque o jogo é muito curto, e eles querem que você demore e zerar, então eles colocam, tipo, muito difícil de propósito, entendeu? Ah, então provavelmente o 1 deve ser o mais difícil, porque o 1, ele tem muita fase, ele tem 9 fases, porque são 3, são 3, são 3 fases, na verdade, ele tem 9 atos, e cada ato, você demora 15 anos pra fazer, tem gente que consegue usar em meia hora, que é os caras do speedrun sem glitch, os caras do speedrun sem glitch, fizerem muito bom. Nossa, a SEGA tem a maneira de fazer isso, né, velho? Na moral, tipo assim, é muito, os caras tem um jogo de potencial na mão deles, e os caras cagam, tipo, eles tem muita maneira de fazer isso, tipo, WTF, tá ligado? Tipo, 2 já, com 2006 e com forces, os jogos que tinham tudo pra ser incríveis, e foram mediano, quer dizer, o 2006 é ruim mesmo, mas tipo, caralho, o cara usa glitch de novo, não, acho muito revoltante quando eles usam glitch, eu queria ver ele passando, tipo, sabe, liso. Se você quiser ver uma run legal, que tem uma quantidade aceitável de glitch, eu recomendo a speedrun do Generations, que o Blue Mania fez lá no GDQ, tá ligado? Aquela speedrun é tipo 50 minutinhos, ela é deliciosa de ver, o cara joga pra caralho, tá ligado? E ela tem, tipo, pouquíssimos glitch, tá ligado? Tem tipo um glitch na Chemical Plant, e só... Tem glitch na Chemical Plant, eu quero agora. Tem, tem uma glitch na moderna da Chemical Plant, eu não consigo fazer esse glitch, por isso que eu dei uma descansada do Speedrun do Generations, eu não consigo fazer esse glitch da Chemical Plant, os caralho, é tipo assim, é muito imprevisível, é muito imprevisível, não tem como. Sabe por que que é muito difícil achar glitch? Tipo assim, você que está na produção, é muito difícil, você sabe por que que é muito difícil achar glitch? Porque você, tipo, na sua cabeça, você tem um caminho para o jogo, e você não imagina todas as possibilidades. Por isso que tem tanto beta tester, por isso que elas contratam beta testers mesmo. Sim, justamente por isso, justamente por isso. Porque não é tão fácil, assim, achar glitch. Só os viciados mesmo. Você tá acostumado com o Force, né? Force é tipo, 5 segundos cada fase, tipo aquela, aquela, aquela do Colors, que eu esqueci o nome, a coisa. Acho que é o, isso. Tem um troféu, um troféu dono, hein? Então o desafio da Planet Wisp, que é, você tirar a ranqueira, você tem que passar ali em 5 minutos. Como moderno. Tipo. Meu Deus. E na verdade, você declara a fase, eu passei ali em 4 e meia, eu acho, né? que eu jogo pra cada um. Então, é aí que tá. Você tem, você tem que jogar muitas vezes pra entender essas coisas. É, assim, eu tenho tipo, só agora, só agora que eu descobri, só agora que eu descobri, que pra você dar Spin Dash no Sonic 1, não é pra baixo X. Entendeu? Não. É só pra baixo, quando ele tá correndo. Caralho. Não, quando ele tá correndo, se vai pra baixo, ele dá Spin Dash em todos. Tipo, até hoje. Não, eu sei, eu sei, mas aquele Spin Dash, aquele rapidão, não existe. é só você correr e apertar pra baixo. Só isso que existe. Só que eu não sabia que existia. Eu também não sabia. Eu falei, eu não tenho muito costume com o Sonic 1. É tipo, eu não joguei. Eu joguei o 2 e joguei o 3, tá ligado? Eu nunca joguei o 1. Quer dizer, eu joguei, mas tipo, a primeira e a segunda fase. Eu só tô jogando o 1, porque é aquilo, eu não tô conseguindo passar daquela fase ridícula. Eu já tô jogando o 1, eu não tô jogando o 1. Eu tô jogando o 1. Eu tô jogando o 1. Eu tô jogando o 1. Legenda Adriana Zanotto